As mulheres poderão se alistar no serviço militar voluntário aos 18 anos de idade. As regras foram divulgadas hoje pelo governo federal. O decreto, publicado no Diário Oficial da União, autoriza a admissão a partir do próximo ano, quando deverão ser estabelecidos os municípios onde haverá o alistamento feminino pelo plano geral de convocação. A apresentação voluntária de mulheres poderá ser feita no período de janeiro a junho do ano que vem ou do ano que alcançam a maioridade. Antes, só podiam ingressar nas Forças Armadas as mulheres admitidas nos cursos de formação de suboficiais e oficiais. A novidade foi anunciada numa cerimônia de comemoração aos 25 anos do Ministério da Defesa em Brasília. Acompanhe o que disse o ministro José Múcio Monteiro. Depois de estudos em conjuntos com representantes das Forças Armadas, temos certeza de que essa será mais uma porta de avanço das mulheres em uma área antes apenas masculina. Contar com a força da mulher no serviço militar será um ganho para as Forças Armadas e para a sociedade brasileira. É mais um passo para a ascensão da mulher na vida militar, prática já iniciada pelas três forças. Você pode conferir as regras e o decreto oficial no site da TV Guararapes. Anote aí, tvguararapes.com.br. E o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste explica o que é alistamento militar. Confira. O alistamento será feito no ano em que a pessoa completa 18 anos de idade, sendo que ele deve ocorrer até 30 de junho. Se ocorrer após 30 de junho, ele vai entrar no processo seletivo do ano posterior. Como são as atividades de quem se alista? Após o alistamento é feito o recrutamento, que é dividido em quatro etapas. A seleção, a convocação, a incorporação e o voluntariado. A seleção é feita pelas comissões de seleção, sendo o jovem submetido a variados testes, de caráter físico, cultural, entre outros. Em seguida, é realizada a convocação, com a respectiva designação para uma organização militar. O cidadão, então, é incorporado, iniciando o período do serviço militar obrigatório, que dura cerca de 12 meses. Ao término desses 12 meses, o cidadão que for voluntário preencheu os requisitos para o engajamento e, dependendo da quantidade de vagas, ele pode prosseguir no serviço militar voluntário até 8 anos. Há possibilidade de construir uma carreira profissional a partir do alistamento? Não há essa possibilidade. O ingresso na carreira militar, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, é realizada mediante concurso público. O que ocorre nos quartéis é a capacitação dos nossos soldados para que, terminado o tempo dele na caserna, ele possa ingressar numa carreira civil.